Música Bem de longe na grande viagem Sobrecarregado para descansar Emergir de paragensianas Pelas mãos de alunas Santa são a luz em silêncio No tempo em que a estada é par Mas garimparro de clamar as negras Dizem a justiça onde o pecado A lua nova que me dera Eu me encontro a com ela Estreio de fogo, aguardo em vida Amanhã na estrada e conversar melhor Estou bem certa altura da jornada Com o que nem tinha pernas para andar Comoveu-me em grande compaixão Voltando o olhar para os céus Recomendou-me ao Deus Senhor E todos nós recordando nada de faltar Perceando amor, a fé e a caridade Feito semelhante entrar em confusão A lua nova que me dera Eu me encontro a com ela Estreio de tudo na quadra perdida Na manhã da estrada e conversar melhor Com as novas de plena alegria Passarão dois dias da ressurreição Vem fugida uma veneza estranha Ela é dívida em banha Nas placas azuis O reino de glória Amado está a nota de louça Faticado e partida Lama nas negras E propor justiça ao mundo Pecadão O cruz divino estrada fora Uma risca e uma canora E ao Senhor das Cearas A Jesus eu não Leva os quatro ventos A meu Deus do canto novo Ao Senhor das Cearas A Jesus eu não Leva os quatro ventos A meu Deus do canto novo A Jesus eu não